Como prometemos, continuamos a dar palco às empresas de excelência na região. E hoje falamos de uma área de negócio muito cobiçada, a Orivisaria. Nunca sonhei ser outra coisa. Sempre quis ser Orivis. Comprei na Orivisaria, trairinha, em Mangualdo. Comprei as minhas alianças de casamento e dos 25 anos. Há clientes que nos telefonam a dizer, olha o meu filho já nasceu. Legenda Adriana Zanotto